Seja bem-vindo ao Jornal do Avião. Notícias e informações daquilo que acontece no mundo aeronáutico. Um avião de pequeno porte caiu na manhã desse domingo, dia 29 de outubro, no Acre, logo após decolar do aeroporto internacional de Rio Branco, na capital do estado. Os 10 passageiros, um deles por sinal era um bebê, e o piloto e o copiloto da aeronave não sobreviveram à queda, informou o governo em nota. O voo era particular e o avião do modelo caravan pertencia à arte táxi aéreo. Em nota, a companhia informou que o acidente aconteceu às 7h21 e a ocorrência está sob investigação das agências competentes com as quais estamos prestando total e exclusiva colaboração. E a empresa informou também e confirmou as 12 vítimas, sendo 9 passageiros e 2 tripulantes, o piloto e o copiloto e, em observação, um bebê recém-nascido. O advogado da empresa, Tiago Abreu, informou que a aeronave, prefixo PT-MEE, está regularizada e com a documentação e manutenção em dia. Todos estamos voltados a amparar os familiares, providenciando psicólogos, assistência social e o translado dos familiares para o local do acidente. Consta nos registros da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, que a aeronave estava em situação regular e tinha liberação para fazer os trabalhos de táxi aéreo e também o certificado de verificação venceria apenas em agosto de 2024. O segundo governo tinha como destino o município de Envira, no Amazonas. As vítimas não foram identificadas. As causas do acidente serão investigadas pelas agências competentes, afirmou a administração estadual. Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU e viaturas da Polícia Militar e um helicóptero de Centro de Operações Aéreas também foram acionadas. Ele informou que as viaturas do Corpo de Bombeiro, baseadas no aeroporto do 3º Batalhão do bairro Rui Lino, foram acionadas para reduzir os danos do acidente e tentar resgatar as vítimas com vida. A queda do avião provocou alastramento de chamas no local do acidente. Essas e outras notícias você encontra aqui no canal do Avião. Até a próxima!